Bom galera, queria dividir com vocês algumas informações aqui muito importantes Primeiro, queria dividir com vocês uma informação muito importante dos companheiros do dia Que é de uma possibilidade de parceria envolvendo o Vasco e o Orlando City Trouxe para vocês no vídeo anterior de que o Juninho está no radar da equipe norte-americana E são boas as possibilidades dele ir para lá por empréstimo Salvo engano inclusive o contrato do Juninho encerra com o Vasco no final do ano Inclusive tem um vídeo aqui no canal com a situação contratual de todos os atletas Você pode dar uma olhadinha lá E é possível que ele vá para lá com o empréstimo com passe fixado Ou até mesmo o Vasco renovando o contrato dele E emprestando caso não dê certo para não perder o jogador que tem 21 anos Eu vou trazer para vocês a informação dos companheiros do dia Que foi mais a fundo nessa possibilidade de parceria entre Vasco e Orlando City Que não tem nada a ver com a negociação do Júnior Urso Pega o fio aí Orlando City da Major League Soccer conversa com o Vasco para contratar jogadores da equipe carioca Para reforçar o time B do Orlando City Não é o time A O número de atletas ainda não foi definido Pode ser um ou até dois A depender de qual atleta E a negociação não tem ligação com a operação envolvendo o Júnior Urso Volante liberado pelo time norte-americano para se transferir ao Cruz Maltino Mas reforça a relação entre as duas instituições O nome estudado a pedido do Orlando City Foi do volante Juninho, meia de 21 anos E cria das categorias de base do Vasco O jovem dificilmente terá oportunidades em 2023 E pode ser usado nesta relação com o Orlando City Ou até mesmo como moeda de troca Em futuras negociações que a diretoria possa ter em busca de reforços Outros nomes além do Juninho Foram colocados à disposição pelo Vasco para o Orlando City analisar As duas partes não tem pressa para bater o martelo Mas a tendência é que se resolva na primeira quinzena de dezembro Inclusive o Vasco está por detalhes para fechar a contratação de Maurício Barbieri Para o comando técnico da equipe O contrato será válido por duas temporadas E o jovem treinador terá a Belbraga como coordenador técnico no dia a dia